Eu não sou de fazer vídeo assim, mas hoje eu sou obrigada. Meu nome é Tânica Doira, eu tô fazendo intercâmbio aqui no Canadá. E hoje eu trouxe vocês aqui no Royal Park pra ver uma coisa que não dá pra acreditar. Eu tô aqui pela segunda vez. Ontem eu vim aqui e eu fui na Forever 21. Vocês não estão entendendo a promoção que tá nessa loja? Ela já tá com promoção, tem umas peças pagadas, tipo de 30 por 20 dólares. E em cima desses 20 dólares tem 70% de desconto. Eu comprei peça por menos de 5 dólares. Só que ontem foi domingo, eu cheguei tipo no fim do dia. Eu peguei a loja Amazonas e já tava quase fechando. Eu não pude provar, eu não pude ver quase nada. Então hoje, segunda-feira de manhã, são 9h30, aqui só abre às 10h. Eu já cheguei antecipada pra pegar a loja nos 30s limpinha. E aí tô aqui no McDonald's esperando a loja abrir pra mostrar tudo pra vocês. Porque sério, é cada achadinho que me... Então bora lá, depois falo com vocês dentro da loja. Tem a loja normal, mas aí tem a parte da promoção. A loja tá vazia, olha isso daqui. Bem-vindas ao paraíso, agora é só procurar. Ela já era 25, foi pra 12 e ainda tem mais 70% em cima. Olha essa peça, 12 dólares. Menos 70%. Olha aí, 7 dólares. Me apaixonei por essa jaqueta. Eu já tenho jaqueta preta, eu não preciso disso. Eu acabei de calcular que é esse do que ficava 7 dólares. Eu vou dar uma provadinha. Vamos às compras? Tá, Ami. Vamos louco, indo pra provador. Essa daqui é uma pecinha que eu vim aqui ontem e comprei por, sei lá, 4,60. Olha essa sainha. Agora olha o preço. Vai ficar 1 dólar. Eu vou levar a laranja e a verde. Achei essa muito brinda. Olha. Se eu levar essa calça é porque eu realmente moro na América do Norte. Aqui a galera não se arruma. Sempre que eu fiz uma calça assim, parece que eu tô com uma falta. Meu Deus. Essa saia é muito a minha cara. Vamos lá pra segunda leva. Não sei, o que que eu faço? Assim eu não uso muito, olha. Tava com dúvida de levar, mas olha aí, ó. Virei e dobrei a manga. Parece outro casaco, né? Agora eu gostei, só vou tirar de quebra. E vamos assim mesmo. Na passarela. Caraca. Esse eu tenho que levar. Tá, e agora aqui tudo que eu peguei eu botei dentro da sacola. Tá entupida. Eu não vou ter dinheiro pra levar tudo isso. Agora a gente vai sentar e vai ver o que a gente vai levar ou não. Aquele lá, mais ou menos. Esse aqui é de certeza. Isso aqui deu 180 dólares. Menino, 70? Deu 50 dolinhas, meus amores. Não, vai ser obrigada a levar? O tanto de peça tem essa. Precisa comprar roupa nunca mais. Aí tu olha. As ricas, né? Eu sou rica! Mostra numa promoção pra gente, mas mostra. Eu tenho mais uma mala, não tenho tempo. A situação das criaturas. Quase não tenho espaço pra sentar. Quem sou eu pra fazer um vídeo sobre looks de moda? Mas eu vou tentar fazer uns looks só com as peças que a gente achou por lá. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto